Não tomou Eu quero O cara não tá rindo Por que você não vai lá antes da gente ir embora? Eu quero que eu tô rindo Olha, tu não me sumas, moleque, porque tu és linda, olha, 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 tu és linda. Tá gravando. Tá gravando. Ó. Obrigada. É. 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 Tá, não sei